E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Reginado e eu vou dar mais uma dica pra vocês pessoal sobre referente aos sensores ou interruptores aí e dois fuzilzinhos Vou mostrar pra vocês pessoal como é que pode estar fazendo um teste aí pra vocês saberem quando pode vir a ocasionar um problema do mesmo Pessoal, primeiramente vocês vão ter que colocar aqui um multímetro na escala de medir continuidade que é esse sinalzinho aqui de Wi-Fi aqui, o pessoal fala E aí eu tô com um interruptor de luz de ré com problema e um interruptor de luz de freio bom Eu vou fazer aqui a medição dos dois aqui e dos fuzilzinhos Eu vou mostrar pra vocês como é que tem que estar funcionando Como é que faz aqui pessoal A ponta de prova do multímetro de um lado do interruptor e a outra ponta de prova vermelha do outro lado E aí pessoal, se ele tivesse bom ele teria que estar me emitindo um sinal no multímetro lá Ó, ele não tá me emitindo um som nenhum e não tem nenhum valor de resistência aqui ó no multímetro Vou pegar o outro interruptor aqui pessoal E aí ele tem que me dar uma resistência ou fazer um barulhinho ó Olha lá pessoal, tá vendo? Pessoal, lá no carro ele vai tá assim ó O freio vai tá parado E aí vai tá normal aqui ó Quando apertar o freio O bracinho do freio vai tá pressionando essa peça aqui pra cima Quando apertar o freio automaticamente ele vai descer E aí vai fazer o acionamento da luz lá atrás E aí vai acender Quando você soltar o freio ele vai subir e vai desligar vai apagar a luz Ele funciona assim Entendeu pessoal? Vamos lá pro fusível agora Pessoal Pra medir o fusível a gente vai colocar a ponta preta aqui de um lado e a vermelha do outro Se esse fusível aqui ele me tivesse bom ele tinha que me emitir um sinal ou aparecer uma resistência ali no multímetro Tá vendo que ele tá queimado aqui pessoal, ó Olha lá O rompido, tá vendo? Vou pegar o outro Ó o outro Aí eu coloco uma ponta de prova aqui preta e a positiva Ó Tem que me emitir um sinal Ó Essa é a maneira pessoal de tá fazendo o teste aí dos dos fusível aí pra ver se estão com problema O interruptor pessoal quando vocês for comprar É Interruptor de luz de ré ou interruptor de luz de freio O pessoal fala sensor mas isso aqui não é sensor não isso aqui é interruptor de luz E aí pessoal fica a dica aí quando vocês foram testar antes de tá fazendo a compra aí de repente vocês tem a dúvida coloca a ponta de prova preta de um lado e a vermelha do outro aí ele vai ter que emitir um sinal ó porque aqui ele tá aberto aqui ó é como se o freio tivesse parado e aqui é como se você tivesse pisado no freio aí ele vai abaixar e aí vai emitir o sinal lá atrás de positivo e vai acender a lâmpada pessoal se vocês gostaram do vídeo se foi útil pra vocês aí dá um like aí no canal aí se inscreve no canal que essa semana eu vou estar postando mais vídeos legais pra você tchau tchau pessoal um abraço fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau galera tchau tchau